Música Você pode conferir todas as informações sobre as comemorações da Semana da Pátria pela internet na página do Governo Federal. Na página do 7 de setembro tem toda a programação do desfile cívico-militar da próxima quarta-feira aqui em Brasília, além de eventos que acontecem na capital federal em homenagem ao dia da independência. Com o slogan construir um Brasil que avança está em nossas mãos, a página permite ao usuário na aba para você baixar papéis de parede referentes ao desenvolvimento do país e ainda como opção para as crianças os símbolos nacionais para colorir. Já na aba Nosso Brasil, o internauta tem acesso a informações sobre a bandeira, o selo e as armas nacionais, além de poder baixar arquivos de áudio do hino nacional e do hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho